Esse é mais um Guia de Sobrevivência Gastronômica em Porto Alegre e a galera do Centro vivia pedindo pra eu vir conferir a gaieta Então estamos aqui, vamos ver qual é que era essa pizza, vamos lá! O troço todo inspira bastante pizza benta, alheana, chega na porta e já sente um cheirão ali da massa sendo assada Chegou ali, o dono já nos ofereceu pra conhecer a cozinha, que não deve, não teme Tem algumas categorias de pizza aqui, por exemplo, tem as pizza gourmet, pizza premium, de tudo assim, aquelas mais clássicas E as especiais, enxovas, havaiana, margarita, quatro peixes E depois tem umas pizza doce aqui, ó É legal que eles tem quatro tamanhos de pizza e fica bem claro do que é o tamanho da pizza Para os pizza gay que falam assim, ah tem pizza grande, gigante, mega, super família, nunca tem a pequena, né? Aqui eles tem a broto, a média, a grande família, diz quantos centímetros, quantas fatias, quantos sabores cabem em cada pizza Um jogo limpo, assim, tu não fica naquela dúvida de que vai sobrar pizza pro resto do mês em casa Chegou, não demorou, e eu vou direto na minha preferida, que é a calabresa Olha, ela é bem fininha, dá pra comer com a mão também, ó Calabresa fininha, faz aquele efeito baconzitos, né? Ela tem que tá bem fininha pra quando assar ela ficar com esse formato de baconzitos aqui Muito boa É uma massa que parece bem nutricional Não é aquelas bem fininhas, é um pouquinho mais alto Mas dá pra considerar uma massa fina, um creme bom Aquele molhinho baixo na medida Tem gente que entre de molho, não é essa a ideia Pizza coisa do menos é mais Encher muito de coisa, tu não sente sabor de nada Lombo canadense com catupiry É o outro que é de cheiro certo, assim, é muito difícil de ser ruim Hum, catupiry de qualidade Não é aquela catupiry fake Tá tudo catupiry Tu perdeu a dica, amor, era pra tu vir me beijar e comer o catupiry Que nojo Essa coisa eu já vou pegar no garfo de faca aqui, porque eu tô fazendo muito lambuzo Essa aluna tá ali louca pra comer pizza Falta dois meses ainda pra introdução alimentar dela Mas ela tá ligada já Marguerita Muito simples, queijo, tomate e manjericão Filé Pavarotti Eu não sei se era Pavarotti, vamos ver Aqui tem filé, manjericão Tem uns cogumelão muito gigante, ó O cara não se richar os cogumelos, olha só Eu não costumo pedir esses sabores mais em invenção de pizzaria Porque é muito incerto, né? Tu não sabe como é que é Tipo, a Marguerita tu sabe como é que ela tem que ser Então quando tu vem a Marguerita tu sabe se ela tá certa ou não Mas esse aqui foi uma chute da Lisbeth, mas acertamos bem A gente tinha até um plano aqui de pedir uma doce depois pra arremantar Mas não precisou, porque as pizzas elas são bem cobertas Elas tem bastante queijo, bastante calabresa, bastante carne Tu come e tu fica saciado, assim, a gente chegou no final Até sobrou umas bordinhas aqui, hein? A grande oito pedaços deu muito bem pra duas pessoas Pra comer assim, até passar mal Entre duas pessoas, não peça pra uma família porque vai sobrar Aí não sei se tu queira sobrar, né? Porque é tão bom aquela pizza de manhã fria, né? Com café preto, né? A tele deles, o pessoal comenta lá na comunidade dos vizinhos do Centro Histórico Porque ela é muito eficiente A galera pede muito, recomenda muito lá O pessoal reclama que as vezes não tem horário de funcionamento Não aceita, não diz se aceita cartão, não sei o que Vamos, vamos voltar um pouquinho na cadeira, né? Eu tomo a minha dica, depois entrar no site dos caras lá e descobre lá Tudo pra vocês, tudo de mão beijada Mas é de segunda a segunda das 18h e 24h E aí fica aqui no Duque, na frente da pintada da escadaria ali Aquela escadaria com o tijolo bonitinho ali Vale muito a pena, vamos virar cliente aqui Ah, tem um negócio agora de que é bom dar like, né? Então dá like no vídeo Compartilha pros teus amigos E até semana que vem Ah, tá pintando uns vídeos novos aí do Gabriel em Santa Maria Do Fernando viajando pelo país inteiro Veja os vídeos caros que elas são boas Dá uma olhada lá que vale muito a pena Legalcom Legalcom Andalucidade Legalcom 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 E aí Legalcom Curso